Fala pessoal, bom dia, tarde ou noite para vocês que estão vendo esse vídeo aí agora. Aqui é o canal Acawan Arasagi aqui na Paraíba pessoal. É a transposição do rio São Francisco, que está cruzando aqui no estado paraibano. São quatro estados, são quatro ou cinco. Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará. Estou aqui em mais um trecho aqui próximo ao município de Cuité de Mamanguape, aqui na Paraíba. Vou filmar um pouquinho para vocês até ali à frente. Vou filmando, a água está barrenta aqui, está turva. Tem locais, tem locais que a água está verde, está um pouco cristalina. E tem outros locais que a água está escura, barrenta, marrom. Vamos até ali à frente, eu vou filmando aqui um pouco. É muita água, graças a Deus. Voltaram aos trabalhos. O pessoal está fazendo... Acho que são as canaletas, não sei. Eu fiz um vídeo aí com um drone aí, anterior a esse. Tem um gavião aqui à frente, ó. Ó, voou. Acho que é o carcará. E ele é mansinho assim, ele fica pertinho de você e tal. Passou para o outro lado, ó. Vai chegar uma hora ali que a água vai estar de outra cor. Vocês vão ver só. Ó. 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 Esse canal, pessoal, tem 130 quilômetros aqui, essa parte aqui. Que vai desde a barragem de Acauã, no município de Itatuba, zona rural de Itatuba. Até a barragem de Arasagi, na zona rural do município de Arasagi. 130 quilômetros de extensão. Esse canal aqui. E essa água vem do rio São Francisco, vem decaindo. Vai entrando nas barragens através dos canais. Desses canais. E um interliga o outro. A água do rio São Francisco. Cai na barragem. E a barragem entra para os canais. Ó. E a barragem entra para os canais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde também está sendo feito canal também lá, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Não sei se em Alagoas, mas aqui está faltando pouco para ser concluída aqui essa parte aqui da região aqui da Paraíba. Aqui próximo, vamos dizer assim, não fica próximo, mas fica mais ou menos aqui uns 60, 70 quilômetros da capital João Pessoa, aqui na Paraíba. Está um pouco baixo aqui o volume da água do canal. Mas tem bastante água. A última vez que eu passei, estava mais alta a água o volume do canal. Está um pouco abaixo, mas tem muita água. Está um pouco abaixo. Está um pouco abaixo. Está um pouco abaixo. A CIDADE NO BRASIL Aqui a água já está ficando um pouco verde Essa parte aqui está meio esverdeada E aí E aí